O novo game Samurai Shodown chegou aos consoles Xbox. O jogo segue o estilo clássico de luta em duas dimensões, mas tem gráficos 3D e cenas em 120 frames por segundo. Vejam só. A SNK Corporation anunciou que Samurai Shodown chegou aos consoles Xbox Series X e S Em parceria com a Coq Media, o jogo foi lançado em uma edição física especial e já está disponível nas lojas brasileiras por cerca de R$ 223. O game de luta também está disponível em formato digital. A edição especial de Samurai Shodown contém o passe de temporada 1 como bônus, que inclui quatro personagens e um traje, além da nova personagem Chum Chum. Quem adquiriu o game em formato digital não terá acesso a nenhum conteúdo extra, infelizmente. Agora, notícia boa para quem já tem o título no Xbox One. A atualização para as novas versões do game podem ser feitas de graça e as DLCs adquiridas também podem ser transferidas sem nenhum custo adicional. Samurai Shodown está disponível para PC, PS4, Switch, Xbox One e Xbox Series X ou S. O hacker norte-americano que invadiu contas do Twitter de pessoas famosas foi condenado a três anos de prisão. O golpe atingiu artistas, empresários e até dois presidentes dos Estados Unidos. Vejam detalhes. O hacker norte-americano Graham Ivan Clark se declarou culpado da acusação de liderar um ataque ao Twitter em julho passado e vai passar três anos na prisão. O golpe envolveu contas de personalidades como Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama e Joe Biden em um esquema de roubo de Bitcoin. Clark tinha 17 anos no momento do ataque, mas estava sendo processado como adulto, já que as leis da Flórida, onde reside, permitem que menores de 18 anos sejam processados como adultos em casos de fraude financeira. O golpe consistia em roubar contas de pessoas proeminentes no Twitter e depois postar mensagens em seus nomes, direcionando as vítimas a enviar bitcoins para uma carteira de criptomoedas específica. A oferta seria válida apenas por 30 minutos, para incentivar a ação rápida e impensada dos seguidores. A Procuradoria Estadual da Flórida disse que Clark recolheu mais de 100 mil dólares em bitcoins em apenas um dia. De acordo com a investigação, Clark teve a ajuda de um funcionário do Twitter para montar o esquema. O hacker foi sentenciado como delinquente juvenil e será proibido de usar computadores sem permissão e supervisão das autoridades.